O Filho usa Ele como instrumento que Ele é e continua falando ao nosso coração, é o que pedimos no nome de Jesus. Graças a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero já aqui agradecer ao pastor presidente, ao corpo de pastores, obreiros, de estar fazendo parte dessa família, toda a igreja do Senhor, porque somos todos filhos de Deus e vocês são meus irmãos. Deus, quero aqui justificar a minha esposa, ela foi embora, porque hoje à tarde ela estava com angústia no coração, muito forte, não quis me falar, mas eu vi o semblante dela mudar e ela falou, olha, desde cedo que eu estou com angústia no coração, um aperto no coração. E quando ela foi tomar banho, ela caiu e ela faltou muito pouco para bater a cabeça no vaso, mas mesmo assim formou um grande coálogo na cabeça dela e eu falei, vamos no hospital? E ela falou, não, eu vou para a casa do Senhor. Mas ela veio e não aguentou, amados, foi embora. Eu quero pedir que a igreja ore pela minha esposa, amém? Quero aqui também apresentar os guerreiros lá do mutirão. Levanta a mão aí, missionária Marina, missionária Ginesira, missionária Naí, pastor Vicente, pastor Nil, auxiliar Nilza, auxiliar Felipe. Estão aqui os guerreiros que estão guerreando comigo lá. Estão ali a igreja do mutirão, amém? Graças a Deus. Sem mais perca de tempo, prometo ser extremamente breve com a palavra, mas nessa noite Deus quer falar ao seu coração. Amém? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. As escritas de Lucas nas palavras de Jesus. Amém? Quantos encontrou aí? Diga amém. Quem não encontrou, espere por mim. Quero que todos encontrem esta palavra. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24 e a partir do versículo 17. Amém? E diz assim as santas e sagradas escrituras. Então Jesus perguntou. Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E eles pararam e entristeceram. Senhor nosso Deus e o nosso Pai. Obrigado, Senhor. Porque é o Senhor que nos ensina os mistérios da palavra. É o Senhor que revela no profundo. Obrigado, Senhor, por esta família linda que o Senhor me deu. Fala conosco, Pai. Não deixe falar de mim mesmo. Mas fala com a tua igreja esta noite. Assenta glorificando o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos. A última segunda-feira de 2018. Nunca mais haverá uma outra segunda-feira dessa. E talvez você não se lembre mais dos 365 dias deste ano. Que já passou. Muitas coisas aconteceram na vida de cada um. Muitos vendavais. Muitas tempestades. E a tempestade ela vem trazendo ventos fortes. Ela vem trazendo furacões. Enchentes. A tempestade quando ela vem ela não respeita. Muitos sofreram. Muitos glorificaram. Muitos receberam. Muitos não receberam. E na passagem que nós lemos aqui. Nós vemos Jesus falando. Que palavras são essas. Que trocai entre vós. E a Bíblia diz que esses dois discípulos parou e entristeceu. E eles fazem uma pergunta a Jesus. És tu pelegrindo em Jerusalém? Não sabe das coisas que aconteceu? Jesus, o Nazareno. O filho de Deus, profeta. Grande obras. Que veio para salvar a humanidade. Foi morto na cruz. Queridos e amados irmãos. A Bíblia diz que esses dois discípulos. Eles estavam em Jerusalém. Eles andavam com Jesus. Eles viram os milagres acontecer. Presenciaram. Presenciaram. Quando o cego. Viu. Presenciaram também. Quando. Aquela mulher do fluxo de sangue. Recebeu a cura. Presenciou lá no túmulo de Lázaro. Quando foi ressuscitado. Aqueles dois discípulos. Agora também presenciaram também. Quando libertou Maria de Madalena de sete demônios. Aqueles mesmos discípulos. Também ceiaram com o Senhor. Estiveram na mesa. E agora nós vemos eles descendo a Emaús. Uma cidade vizinha a Jerusalém. Cerca de cento e dez quilômetros. Emaús significa lugar de águas temais. Ou seja, caudas novas. Queridos, nós vemos agora dois homens discípulos do Senhor que provaram. Da palavra. Provaram ali. Viram os milagres acontecer. Viram Jesus entrar nas sinagogas. E ministrar a palavra. E agora nós vemos eles descerem entristecidos. Eles vão entristecidos. Porque o Jesus que eles esperavam foi crucificado. Só que no caminho acontece uma coisa. Quando Jesus para e pergunta a eles e eles entristecem. Jesus abre a mente dele e fala. Mas não estava escrito. Não estava escrito que tais coisas teriam que acontecer. Por acaso vocês não leram? Não viram? Que ele falou que era necessário. Mas o terceiro dia ele ressuscitaria para salvar a humanidade. Meus queridos. Jerusalém. Quando Neemias vem e reconstrói Jerusalém. A Bíblia diz que Neemias constrói os muros. Levanta os muros de Jerusalém. E a Bíblia diz que Neemias colocou as doze portas em Jerusalém. E cada porta tem um nome. E cada nome tem um significado. Mas a palavra de Deus diz que esses dois discípulos passaram a caminho de Emaús por uma porta. Cada porta que se abre na sua vida tem um significado. Cada porta que foi fechada também tem um significado. Eu não sei qual foi a porta que abriu ou a porta que fechou. Mas se ela fechou foi porque Deus permitiu. E a Bíblia diz que uma das portas que Neemias reedificou lá nos muros. Chama a porta das ovelhas. E quando a ovelha passa. Ela conhece o seu dono. Ela conhece o seu pastor. Quando uma ovelha é obediente. Ela só passa na porta das ovelhas. Aonde há mantimento. Aonde há água. Aonde há, aleluia, a palavra. A ovelha é obediente. Ela só passa na porta dela. E você sabia que no céu também tem porta? O Senhor falou. A porta é estreita. O caminho é apertado. E você sabia que no inferno também tem porta? Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu quero dizer nessa noite vigia a igreja em 2019. Qual é a porta que tu está passando? Qual é a porta que estão te oferecendo? Aleluia. Aleluia. Mas eu não vou me deter nas doze portas. Porque o tempo é muito escasso. E eu prometo ser extremamente breve nessa passagem. Mas cada porta tem um significado. Mas eu quero dizer das duas. Daqueles dois discípulos que passaram para uma porta. A porta que dava acesso ao caminho que levava a Emmaus. Chama-se porta velha. Sabe o que significa porta velha? É crente que está andando pelo mundo. É crente que não quer mais saber do Senhor. Crente que só passa pela porta velha. Desiste de tudo. Não quer saber de orar. Não quer saber de jejuar. Não quer saber de buscar. E estão passando na porta velha. Deus manda falar assim. Passa na porta das águas. Passa na porta das ovelhas. Passa na porta que manda leite de mel. Passa na porta que edifica. Você não pode entrar em 2019 passando por qualquer porta. Você sabe o que acontece com o crente no século XXI? É uma porta que está levando muita gente à derrota. Muitas pessoas estão passando por ela. A porta do Cáceres. Talvez eu tenha falado. Pastor, que palavra é essa? Essa palavra de segunda-feira do último ano de 2018. Mas você vai lembrar que falaram de uma porta que você não tem que entrar. A porta do Cáceres. Porta do Cáceres chama prisão. Aprisionados no mundo secular. No liberalismo. No mundo da nova era. Queridos, abram os olhos espirituais. O mundo da nova era já invadiu. O anticristo já pôs o pé. Ele está encarcerando o crente. Crente aprisionado no mundo da nova era. Usa seus smartphones de última categoria. Para estar mandando nas redes sociais. Nada que edifica. Mas é preciso nessa noite. Soltar essa chave da tua mão. E sair desse Cáceres. Aqueles dois discípulos. Estavam totalmente desviados. Já não sabiam mais. Retornando. Passando pela porta velha. Voltando aos velhos costumes. Porque estão assim. Voltando aos velhos costumes. Você foi lavado. Você foi remido. Você foi purificado. Você é nova criatura. Hoje não vai pela porta velha. Porque a porta velha só traz velhos costumes. E velhos costumes não se encaixa no reino de Deus. Aleluia. Mas a Bíblia diz, amados. Que há uma porta ainda para a igreja. Porque se eu for falar de todas as portas, são doze. Mas eu vou me deter nessa última aqui. A porta da fonte. A porta da fonte. Aonde Jerusalém se alimentava da água. Água significa vida. E quem bebe da fonte da água da vida. Ele é um crente vivo. Cheio do Espírito Santo. Ele fala em línguas. Ele é batizado. Ele é cheio. O azeite transborda. Porque quem passa pela porta da fonte das águas. Ele é um crente cheio do Espírito Santo. E nessa noite, eu quero falar à igreja. Escolha a porta certa. Porque nesse ano que vamos entrar. Eu quero falar aqui ainda como profeta do Senhor. Só vai ficar de pé. Só vai se manter firme. Só vai estar cheio. Só vai estar glorificando. Só vai estar pregando. Só vai ficar. Os lavados. Os remidos. Os que vão morar no céu. Só vai ficar. Porque é o ano que o vento vai soprar. A enchente vai vir. A tempestade vai vir. Mas o crente que estiver bebendo da água viva. Este vai ficar de pé. Aleluia. 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 Entra 2019. Com um propósito no seu coração. Olha a maçaneta da porta. Porque a maçaneta da porta já diz tudo. Quando a maçaneta da porta for aquela porta que não te agrada. Não abra. Não passe. Não vá. Porque Deus sabe que se você passar. Ele permite. Sabe por quê? Porque Deus te deu um livre-arbítrio. Mas é preciso recusar. Quando o inimigo oferecer. Sai fora da porta do vá. Aleluia. Se coloque de pé, igreja do Senhor. Eita, glória. Aleluia. Se fosse falar das outras portas. Nós iríamos chorar em uma das portas. Mas hoje não é noite de choro, não. Hoje é noite de alegria. Que Deus... Eu quero convidar o conjunto. Promessa. As missionárias. Vamos louvar aqui antes da ceia. Pastor Vicente. Pastor Anil. Pastor Marina. Venham todos na frente. A mãe da missionária Marina também. O Felipe. Quero todos aqui na frente. São os guerreiros. Manai. Os guerreiros do Senhor aqui. Esses irmãos que vocês vão ver aqui na frente. Foi os irmãos que vestiu a camisa do Evangelho. E está calçado. E está vestido na coraça da justiça. São esses irmãos que estão batalhando ali no ministério Ebeneza. No tirão. Esses guerreiros do Senhor aí. Eu quero falar para a igreja. Orem por eles. Porque são homens e mulheres de Deus. Que estão ali comigo. E eles não abrem mão de jeito nenhum. Quando eu falo vamos, eles vão. Quando eu falo vamos ficar, eles ficam. Quando eu falo vamos orar, eles vão. Quando é no dia de sábado, estamos todos de joelho lá. E eu creio para a glória do Senhor. Aí estou.